Adivinhe o animal pela forma! Você consegue adivinhar este animal? Leão Você consegue adivinhar este animal? Cachorro Você consegue adivinhar este animal? Tigre Você consegue adivinhar este animal? Gato Você consegue adivinhar este animal? Macaco Você consegue adivinhar este animal? Vaca Vaca Você consegue adivinhar este animal? Zebra Zebra Vaca Você consegue adivinhar este animal? Burro Vaca 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 Você consegue adivinhar este animal? Vaca 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 Obrigado por assistir, inscreva-se no nosso canal. Encontrar a cor do objeto Você consegue adivinhar a cor da rosa? Vermelho Você consegue adivinhar a cor do sapo? Verde Você consegue adivinhar a cor do pato? Amarelo Você consegue adivinhar a cor do leite? Verde Branco Você consegue adivinhar a cor do elefante? Cinza Você consegue adivinhar a cor da água? Azul Você consegue adivinhar a cor da madeira? Marrom Você consegue adivinhar a cor da manga? Laranja Você consegue adivinhar a cor das uvas? Roxo Você consegue adivinhar a cor do lótus? Rosa Obrigado por assistir, inscreva-se em nosso canal! Sentimentos e emoções Feliz Você consegue adivinhar que emoção é essa? Feliz Você consegue adivinhar que emoção é essa? Choro Choro Você consegue adivinhar que emoção é essa? Nervoso Você consegue adivinhar que emoção é essa? Incomodado Você consegue adivinhar que emoção é essa? Amoroso Você consegue adivinhar que emoção é essa? Aborrecido Aborrecido Você consegue adivinhar que emoção é essa? Confuso Aborrecido Você consegue adivinhar que emoção é essa? Animado Você consegue adivinhar que emoção é essa? Assustador 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 Você consegue adivinhar que emoção é essa? Surpreso Obrigado por assistir Inscreva-se em nosso canal Vamos contar até 100 De 10 em 10 10 em 10 20 em 10 Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Setenta Oitenta Noventa Sem Sem Obrigado por assistir! Se inscreva no canal! Tchau! 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 Obrigado.